Salve, salve rapaziada, já patricolou diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão. Bom, vou trazer umas notícias atualizadas pra vocês do São Paulo aí, né, patrocinador Master, o São Paulo aí que tá com algumas empresas aí conversando pra poder tá fechando o patrocínio aí, e também atualizações de desfalque do São Paulo aí pro jogo contra Chapecoense, né, e também o São Paulo irá monitorar um jogador aí, um atacante aí, então fique ligado até o fim do vídeo aí pra você saber quem é esse jogador. Você que é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí, curta, comenta, compartilha, lembrando que a gente já chegou a mil inscritos, então logo já farei o sorteio da camisa do Tricolor e gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter chegado a mil inscritos, beleza? Então sem delongas, vamos à atualização do São Paulo. Bom, a primeira notícia que eu quero dar pra vocês é que o Jorge Nicola informou em seu canal no YouTube que o São Paulo tem conversas um pouco avançada com três empresas para patrocínio Master, são elas Amazon, LG e Betano. Inclusive no caso da Betano, que estaria entrando, né, para patrocinar o São Paulo aí, sinalizou que toparia pagar até 18 milhões, né, pro patrocínio Master do São Paulo, né, 18 milhões, 16 milhões, alguma coisa assim. Lembrando que o São Paulo com patrocínio Master do São Paulo aí recebia 12 milhões do Banco Inter, então já é algo aí bom pro São Paulo, lembrando aí que nós já estamos já no mês 6 aí no meio do ano, então um valor aí de 16 milhões, 18 milhões seria uma boa. O São Paulo pediu de cara aí 24 milhões e aí foi negado e aí, né, a Betano negou aí esse valor de 24 milhões e aí fizeram uma proposta aí, então em reuniões aí estão resolvendo aí pra ver como fica o patrocínio Master do São Paulo. Em relações a desfalque, né, o zagueiro Miranda que deixou a partida contra o Atlético Mineiro com dores musculares na coxa, realizou o exame nesta manhã e teve diagnosticado um estiramento na coxa posterior esquerda. Ele iniciou o tratamento no refis e será monitorado pelo departamento médico, né. No caso, por exemplo, Miranda que machucou, quando o jogador se machuca no São Paulo, o departamento médico já não dá mais uma previsão de de volta pro jogador, né. O Miranda, no caso, seria mais ou menos três semanas aí, mas assim o São Paulo já não fala mais quando os jogadores irão voltar exatamente. O Daniel Alves pro fim do mês, o Benítez, creio que pro jogo do final de semana, o Luan pode jogar, né, contra a Chapecoense, mas não tá nada certo. Enfim, o São Paulo aí que joga desfalcado aí, a gente viu contra o Atlético Mineiro que o São Paulo desfalcado aí sofre muito, né. O São Paulo não fez gol nesse campeonato brasileiro, tomamos o gol contra o Galo aí numa falha aí do Miranda aí, né, do sistema defensivo e estamos sofrendo bastante no campeonato brasileiro, inclusive estamos na zona de rebaixamento. Então eu queria que vocês deixassem comentário aqui embaixo, né, sobre o São Paulo aí, será que o planejamento foi errado? Será que o campeonato paulista saiu caro pro nosso tricolor aí? Deixe nos comentários aqui embaixo e eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o São Paulo tem um time titular bom, o time, os onze, né, Thiago Volpe, Daniel Alves, Miranda, Arboleda, né, o Léo ali como zagueiro pela esquerda, o próprio Reinaldo, Lisieiro, Luan, Benítez, né, Luciano, até mesmo o Pablo, né, no time titular, enfim, apesar dele ser muito criticado, o time titular do São Paulo é muito bom. O problema é quando o São Paulo sofre desfalques, né, como tem, tá sofrendo agora, no caso o Arboleda vai jogar Copa América, o Miranda machucou, ou seja, o sistema defensivo do São Paulo que era muito bom, já perdeu dois zagueiros, Daniel fora, enfim, muito desfalque, o Lisieiro tá voltando agora, enfim, mas tava fora também, então o São Paulo, eu creio que o São Paulo não tem um elenco, né, forte como a gente imaginou, acho que o campeonato paulista deu uma mascarada aí pra gente, né, a gente ganhou, foi campeão, então as vitórias deu uma mascarada, eu acho que a realidade é essa. O São Paulo pra um torneio aí de tiro curto, mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores com time titular, pode brigar sim. Pra campeonato brasileiro, o São Paulo precisa se reforçar sim, beleza? Então essa foi a atualização aí dos desfalques do São Paulo aí, o São Paulo aí também que tá vendo aí a situação do Hernanes, o Hernanes que tem contrato com o São Paulo até o fim da temporada e nós temos dito sempre que ele é um ídolo do clube, mas o salário dele é muito caro aí, então também tem clubes aí de olho no Miranda, como por exemplo o Santos, o Esporte, o Bahia, o Belmonte falou né, que não pretende diminuir o salário dele e sim picar o salário dele, por exemplo que ele ganha um milhão e cem pra tá pagando aí, por exemplo em dois anos, né, tá picando o salário dele que o São Paulo não vai diminuir o salário e esse é o entrave no caso de uma transferência do Hernanes aí pra qualquer outro clube, o salário, como ele ganha um milhão e cem, muito difícil alguém pagar esse salário todo pra ele e o São Paulo também já não adota mais essa política de emprestar jogador e tá pagando parte do salário, então esse é o problema do Hernanes, tá bom? Bom, vou atualizar aqui vocês então sobre o Borré também, o Borré, né, o Belmonte falou aí numa entrevista que não tem mais ligação nenhuma com conversa com o Borré, que tivemos uma conversa lá atrás, mas os valores ficaram muito altos e que contrataríamos o Borré só no caso de um investidor. Na verdade, rapaziada, eu penso assim ó, que não dá pra acreditar muito no que dirigente fala, dirigente fala muito isso, ah, não vai vir, não temos dinheiro, quando no outro dia pega, né, o jogador aparece aí e quando fala que não vem, vem, quando fala que vem pode não vir, enfim. Então eu acho, eu acho assim, é complicado, né, essa história de dirigente. Torço muito para que o Borré venha, porque ele é um atacante muito bom, acho que um dos melhores da América do Sul, é um atacante que o São Paulo, se o São Paulo investir pra contratar ele, ainda consegue um retorno financeiro, então gostaria muito de ver o Borré no São Paulo. E disse mais ele ainda, olha só o que o Belmonte disse, busca por um centroavante, na verdade centroavante é uma posição que temos um jogador que é o Pablo, estamos muito satisfeitos com ele, acabou de marcar 3 gols contra o 4 de Julho, mas é a nossa única opção na posição, não temos um substituto de imediato, vamos trabalhar ali com Vitor Bueno, Luciano e o próprio Éder, mas não são efetivamente centroavante. É uma posição em que temos olhado mais e continuamos de olho no mercado, sabemos que o elenco que temos é possível disputar todas as competições. Então, rapaziada, eu queria dar minha opinião aqui sobre essa declaração. Eu não acho que o São Paulo tá satisfeito com o atacante, né, a gente vive xingando o Pablo, né, se você for ver aí os gols que ele fez contra o 4 de Julho, o último gol ele brigou com a bola, brigou com gol ali pra tá fazendo gol. Então, de fato, o Pablo é muito difícil mesmo, ele é ruim, não tem o que falar muito, ele é ruim. E o São Paulo, de fato, não tá nada satisfeito com ele, se estiver satisfeito com ele, não tá procurando esse monte de atacante. Então, o São Paulo tá de olho, sim, o Vitor Bueno tentou, o Crespo tentou usar ele ali, mas já não, né, funciona pouco ali, o Vitor Bueno só faz gol quando não precisa, então, de fato, o São Paulo tá atrás no centroavante, sim, mas o problema é dinheiro, dinheiro, rapaziada, beleza? Então, essa foi uma das também das notícias do São Paulo aí que eu queria falar pra vocês. E por último, rapaziada, pra fechar o vídeo aqui com chave de ouro, eu queria falar pra vocês aí que o São Paulo tá monitorando aí, tá olhando um atacante aí, né, Pedro Perotti, da Chapecoense. O São Paulo tá de olho nesse atacante aí de 23 anos aí, da Chapecoense. Eu vou dar o número dele pra vocês aqui, né, num time de Portugal lá, de Nacional, ele marcou em 13 jogos um gol em 2020, depois na Chapecoense ele marcou 4 gols em 21 jogos, mas em 2021 ele marcou em 21 jogos 15 gols, rapaziada. Então, no campeonato catarinense ele foi muito bem, fez muitos gols aí e o São Paulo está monitorando esse atacante. Não tô falando que vai trazer, não tô falando que vai fechar a contratação, que o São Paulo abriu conversa, negociação, nada disso. Estou falando que eu recebi de uma fonte que o São Paulo está monitorando. Vai aproveitar esse próximo jogo da Chapecoense pra dar uma olhada melhor no atacante. Eu acho que isso serve pra nós como torcedor também. Aproveitar o jogo da Chapecoense, já que o São Paulo disse que estaria de olho, pra prestar atenção. Vai que é até um bom atacante, claro, que não é o que a gente queria. Então, é Pedro Perotti aí da Chapecoense, o São Paulo estaria de olho nesse atacante. Beleza, rapaziada? Bom, então vamos pro momento salve japa aqui. Vou tá mandando um salve japa pra vocês. Bom, momento salve japa aqui. Eu queria mandar um abraço por Isaías Elias de Menezes, lá de São Paulo do Itaim Paulista. Um abraço pra você aí que curtiu o nosso vídeo aqui, comentou. Então, um abraço pra você. Também gostaria de mandar um abraço pra Rose, tá? A Rose lá de Natal, Rio Grande do Norte. Nossa companheira aí tá sempre nos ajudando aí no canal também. E também gostaria de mandar um abraço aí pro Bruno Santos Tricolor. Bruno Santos Tricolor, né? Um dos colaboradores aqui do canal. E também tem uma novidade aí, rapaziada. Vou deixar no link aqui embaixo aqui, né? É um link de uma loja de um amigo meu aí. Tinho aí ele que vende tênis de futsal aí. Bonés aí, enfim. Entra lá no link aí. Dê uma conferida lá. Os tênis são bacanas, né? Eu recomendo. Produto de ótima qualidade. O Tim é um cara muito gente boa. Então, entra lá na lojinha dele lá. Dê uma olhada lá. Troca uma ideia com ele, beleza? Então, vou deixar o link aqui embaixo. E também gostaria de mandar um abraço também pro Felipe do canal novo reforço aí. O Felipão aí que tá sempre nos ajudando aí. E você também. Que quiser, um abraço do Japa Tricolor. Entra no Instagram Japa Tricolor. Temos a página no Facebook. E fique ligado. Estarei sorteando a camisa do São Paulo em breve, beleza? Um abraço. Tamo junto. É nóis.